Ouça minhas palavras, eu sou uma alhânia, espada de Miquel. E aí galera, tudo beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Michel e vou trazer pra vocês galera mais um vídeo de jogo gratuito, cara. Dessa vez infelizmente é só pra Playstation 5, ele não tem versão para PS4, tá? Ele foi lançado inclusive no dia 10, mas eu não fiquei sabendo dele galera, fiquei sabendo dele só hoje, que é no caso aqui o Honkai, tá? Vocês podem então ir na lupinha aí do Playstation 5 de vocês, só de colocar a letra H aqui já vai ser o primeiro da lista galera. Então vocês vão baixar aqui o Honkai Star Rail, tá? No caso aqui eu já baixei o meu. Vou exibir ele aqui pra vocês estarem dando uma olhada galera, que ele não é tão pesado assim, ele pesa 33,74 GB, tá? Ele exige aí online, né? Vocês tem que ter a Plus pra tá jogando. Mas pra donos de Playstation 5 aí, vocês vão ter um jogo aí pra tá varando aí no fim de semana aí, já que tem um feriadão, né? A partir de hoje já tá rodando o feriado aí, que eu tô gravando esse vídeo na madrugada, mas vocês tem aí até domingo aí pra tá curtindo o jogo aí pra quem emenda, né? Então vocês vão ter bastante tempo pra jogar e nada melhor do que um jogo gratuito, né cara? E pra quem curte galera, na verdade é que ele é um jogo de RPG de fantasia espacial, cara. Tem as imagens aqui, ele é daquele estilo anime, cara. Eu gostei pra caramba do gráfico do jogo, os personagens são bem bacanas aí, ó. Tem um visual bem bonito, né? Pelas imagens do game aqui. Acredito que deve ser um jogo bem bacana, cara, pra tá se divertindo aí. Então quem não tem uma grana aí pra tá pegando um jogo novo, galera, e quer um jogo pra passar o fim de semana aí, curtir o feriado, essa vai ser uma boa pegada aqui, né? Uma pena não ter versão pra PS4, galera. E como todo jogo gratuito, ele também tem as micro transações, né galera? No caso que vocês podem tá comprando com as moedas virtual do jogo, ou se você quiser desembolsar um dinheiro aí pra quem tem grana aí e não liga de gastar, vocês podem tá melhorando aí também os personagens de vocês aí gastando dinheiro real, né? E ele tem uma fase de ação aqui bem positiva, né? Ele tá com uma nota aqui de 4.73 de 3,9 mil classificações aí que ele já teve, cara. Então, essa é a dica que eu queria passar pra vocês aí, mais um jogo gratuito. Como eu falei aí, uma pena ser só de PS5, né? Podia ter versão pra PS4 também. Mas, tá aí galera, pra quem quiser se divertir com um jogo de RPG de turno, essa é uma pegada bem maneira aí pra tá curtindo o fim de semana. Então, um abraço a todos vocês aí, bom fim de semana a todos, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.